Fala pessoal, boa noite, bom dia, pra quem estiver olhando aí, ó, até apitou minha pizza ali. Antes de eu comer, eu vou explicar pra vocês. Tava tendo um rolezinho de skate ali na pista da Barra da Lagoa, que é uma pista nova, na verdade é um bull, certo? Nesse modelo novo de super parks que está acontecendo aí, essa febre nova do bull. Eu acabei quebrando o pé tentando uma manobra, que era o blunt de backside, foi bem tosco assim, foi uma pisadinha num aborto, literalmente de manobra. Eu tirei o pé, eu ia acertar, mas aí acabou quebrando o quinto metataço do meu pé, que é o famoso vulgo mindinho, esse aqui ó, só que do pé. Eu quebrei bem tipo no canto aqui, tem o raio-x e tal, tem eu mostrando o raio-x. Então esse é o início de uma saga de não sei quantos vídeos ainda, isso aí é com o editor, com o Vinicius, com a Cacau Produções, não é comigo, é brincadeira. E aí é isso basicamente, eu quebrei o pé de noite e só fui pro hospital de manhã, então, pô, teve umas horas ali que eu tava dormindo, enfim, ninguém é de ferro. Tive problema na UPA do Rio Tavares, o cara disse que não poderiam me atender, não quis me explicar direito por que eu teria que ir pra cirurgia. Cheguei lá no Celso Ramos, nem precisava de cirurgia, certo? Então, a gente tem um ótimo sistema aí de saúde brasileira, mas às vezes o pessoal tá meio em síndrome de burnout, assim, eu acho. Então, ele não queria meio que trabalhar, enfim, teve que trabalhar e tava numa pressão pesada lá e acabou me jogando pro outro hospital, que lá eles não tinham ortopedista e tal. Cheguei lá na UPA, na UPA não, desculpa, no Celso Ramos. Tive que pular igual um saci pererê no meio do hospital porque não tinha cadeira de rodas, só consegui pegar a cadeira de rodas lá do outro lado. Então, foi bem marcante, assim, na minha vida essa história e sigam a série de vídeos aí do meu broken foot, certo? E é isso, valeu, pessoal. Essa cacalhada agora, meu book tá pronto. Vamos ver no que vai dar essa saga aqui. Tô cabreiro. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que deu. Tô hashtag cabreiro, rapaziada, cabreiro, cabreiro. Rapaziada, fratura. No ossinho ali do mindinho. Então, aqui ó, 15 dias o retorno. Logo mais, logo mais, vai tá de volta. Detalhe, tava ali na sala do doutor, chegou um dedo amputado do cara, no gelo. Pensa, será que o menino ficou abalado? Tô bem, né? Só uma triscadinha ali. Tô pensando que tu é penebal, diga-se. Ó, aí, ó. Top. Buscou lá no 25º andar, é isso? Muito obrigado. Ó, meu jovenzinho, vai colocar o pé aqui dentro. Tu pode usar uma meia, tá? Posso usar uma meia. Se tu quiser uma meia daquelas de tipo jogador, aquelas maiores. Uma meia, maior. Se não quiser também, não precisa, tá? Tô, céu. Oi, doutor. O que que eu deixo aqui? Aponta um dedo. Aponta um dedo. Aponta um dedo. Deixa aqui, doutor. Ali em cima, ali na... Caralho, acabei de falar dele, veio atrás de mim o bagulho. Aponta um dedo, vocês vão cumprir. Não, não, provavelmente não vai... Não vai implantar? Não vai implantar. Vou ver a pontinha. Não vai devolver? Ah, tá. Não tem como. Ai, caralho. Obrigado. De nada, querido, imagina. É isso aí, rapaziada. Ó, tchau. Tchau, Ibi. Tira o Uber. Batada. Olha o Dufo. Tá com a chifra atropelada aqui. Quer ser dos bens. Acho que é o Uber lá, hein? É Uber? Isso. Pensa aí, irmão. Opa. Nossa. Meio liberado. Paralho, velho. Quebrei o pé, velho. Porra. De skate. O que? De skate. Vixi. Agora é um tempinho aí, né? Isso aí, né? 15 dias com essa porra. 15 dias. Isso aí, né? Depois tem mais. É, depois tem a física, né? Isso, uma boletinha. Ah, eu torci em 2016, viu? Eu torno a zero também, velho. De skate. É? Ah, velho. Tem dois meses, moleque. Mas eu dava de skate também. Aham. Mas eu sou o camarada, hein? Lá eu perdi uma verão inteira, velho. Aham. Nossa, que foda-se. Pois é, velho. Foi 23 de dezembro, velho. Imagina. Pré-verão. Mas tinha então só pra fechar o tempo. É, valeu. Valeu. Falou que dói. Nói. Ih. Gigante. Mancante. Eita, que é o manquinho. Não por nada, né? Tô manco. Realmente, estou apaixonado por esse daqui. Bom dia, rapaziada. Estamos indo para a clínica Santa Úrsula, certo? Eu e o estagiário aqui, ó. Olha aí. Isso aí. Está indo do latão ali. Agora, cheeeey. Sempre tem um amigo. De todos os lugares. Vamos chegar ali agora na clínica Santa Úrsula, certo? Valeu, Maker. Tamo junto. Então, estamos aqui na esquina da Panvel, na avenida Pequeno Príncipe, certo? E logo ali já é a clínica Santa Úrsula. Vem comigo. É isso aí, então. Chegamos agora aqui na clínica Santa Úrsula. Clínica que trabalha com vários outros atletas também. Não só de skate, MMA, surfistas, como o Fábio Gouveia, certo? Então, vamos comigo ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Eu sou coach, coach físio, coach físio e carona ainda, mas eu vou embora de Mercedes ainda. E faz uma média de 120 mil reais semanais só com fisioterapia, só com fisioterapia. Isso aí pessoal, mais um dia é um pouco difícil aí, recuperação, machucado, paciência é uma virtude. Seguimos. Work. Valeu. Melita, move. Subscribe, like, share. Manda do grupo da família. Valeu. Isso aí rapaziada, bom dia. Estamos aqui no projeto social na Trindade. Hoje, felizmente, já estou sem a bota. Então, já está mais móvel aqui. E a aula está rolando. Máscara, aquele padrão. Aqui na Trindade. Projeto social com a prefeitura. Tá bom? Então, é isso daí. Valeu, bom dia. Espero que vocês gostem desse vídeo. E muito skateboard. Tenha final birthdays. Espere um gravatação paraPressas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Temos uma... Atrazilda! Bom dia Atrazilda! Tudo bem? Veio o primeiro dia, gostou, agora veio repetir. Boa, já tá equipada, já pegou o skate, ó. Tem esse todo azul também, pra fechar o outfit. O outfit do Tileca, isso aqui ó. Todo azul. Fala aí Tileca, projeto? Não dá, apoiou um preço bem legal pra nós. Skate dos sonhos, né? Os skates do ano passado. Varam passarelas de férias, então a gente tem que agradecer a prefeitura que fez prestar os skates pra nós. E a parceria com a federação das federações, que também apoiou onde pôde passar esse projeto da compra dos equipamentos. E a Narina também, que apoiou um preço bem legal dos equipamentos. É o começo. Obrigado! Nossa! Temos junto, Ed! Valeu! lernen, galera! É, prazer! Done, vai Ổncer! Você confia com a federação das pedralinas pra機会? É? Também ó chiave em grupo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa aquele like Segue a gente no Instagram MelitaMove Arroba MelitaMove Segue Cacau Produções também Cacau Prod E nossos parceiros aí Nosso estagiário Todo mundo E é isso aí Valeu Piu Transcrição e Legendas Pedro Negri